Nós, os brasileiros, os assalariados, recebemos a primeira parte do 13º salário agora no fim de novembro e a segunda parte lá para o dia 20 de dezembro. Mas é preciso ter muita calma, muita cautela na hora de gastar esse dinheiro. E quem vai nos ajudar a entender isso, dar todas as dicas como usar bem o 13º salário é o consultor financeiro Hudson Pereira. Hudson, seja muito bem-vindo ao de tudo um pouco, tudo bem? Muito obrigado, Cárcio. Bom dia. Bom dia. Hudson, é uma tentação mesmo quando o dinheiro cai na conta no dia 30. É, dia 30, não é? Sim, até o último dia de novembro. É, o último dia de novembro, né? Eu vou conversar para você. Eu paguei dívidas, paguei boletos, né? Para não tentar resolver... não comprei nada novo. É uma boa dica essa? É sim. A primeira coisa que a gente brinca é que o 13º vem em boa hora, né? Não conheço dinheiro que vem em má hora também. Mas, geralmente, a gente pede para que a pessoa, quando ela recebe o 13º, primeiro ela fazer um levantamento das dívidas. Fechar o ano no vermelho é ruim. Iniciar o próximo é pior ainda, né? Eu tenho uma dica que eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela, que é uma das primeiras dicas que o Hudson nos dá, né? Que para você cruzar bem, tem que fazer o quê? Levantamento... Primeiro fazer um levantamento das dívidas para uma negociação e conseguir quitá-las, se possível. É, então fazer o levantamento das dívidas. Mas o que a gente considera dívida? Por exemplo, nós em Minas Gerais temos a CEMIG, né? Em outros estados tem outras companhias de energia elétrica. Conta de luz, conta de água, isso é dívida? Essas contas do fluxo natural nosso, né? Água, luz, telefone, gás, condomínio. Se elas estiverem em dia, absorvidas dentro do orçamento, ela não vai ser uma dívida. Dívida vai ser tudo aquilo que a gente tiver em atraso. Por hábito, né? Cartão de crédito, cheque especial, que tem dívidas elevadas, buscar saber se tem algum desses débitos em aberto. Se tiver, tentar quitar. Empréstimos com banco, os empréstimos consignados, que acabam criando bola de neve também contra as pessoas. Então, qualquer tipo de endividamento, aquilo que estiver em atraso, busca a renegociação. Sim. No caso, mesmo consignado, eu posso... Porque ele cai em folha, não é isso? Ele cai em folha, exato. Mas mesmo assim, eu posso negociar com o banco de pagar, né? Sim, pode ser um momento de você fazer uma antecipação do financiamento imobiliário, fazer uma antecipação de um crédito consignado, entre outros empréstimos. Um empréstimo pessoal junto a um banco, que tem taxa muito elevada, pode ser um bom momento dele procurar o banco, pedir um desconto e começar o ano seguinte ou sem dívida ou com um saldo bem menor. O cartão de crédito que você mencionou, o cheque especial, são dívidas, né? Sim, altíssimas, muito caras. Um capital hoje muito bem investido, ele vai render na casa de 7,5% a 8% ao ano, que vai ser muito próximo à taxa Selic. Uma dívida no cheque especial, ela é em torno de 15% ao mês. Meu Deus, é muito alto. É, a gente está falando de 300% ao ano, 350%. Três vezes o valor. Sim, então o quanto a pessoa puder antecipar e fazer uma quitação, é super positivo para ela começar o ano seguinte sem esse tipo de dívida. Agora tem uma outra dica que você dá, que é criar uma reserva financeira de emergência. Reserva financeira, o que seria essa reserva? A pessoa criar uma poupança, não necessariamente utilizando a poupança, um instrumento financeiro como reserva, mas ela guardar um dinheiro, porque vários eventos, eles podem acontecer. Um exemplo, essa semana a quantidade de chuva que está tendo. Isso propicia mais acidentes de trânsito, então a pessoa pode bater o carro, e como que ela vai pagar a franquia se ela estiver sem uma reserva financeira? Problemas, por exemplo, com casa, telhado, uma série de coisas que podem acontecer. Saúde. Estar preparado para algum tipo de imprevisto é uma boa saída para que isso não cause transtorno. Agora, essa reserva, você sugere que seja feita apenas deixando no banco, na conta corrente, e reparando na contabilidade pessoal, ou é fazer mesmo uma poupança? O interessante é que faz um investimento. A gente não sabe quando vai utilizar essa reserva. Eu posso criar essa reserva, por exemplo, para seis meses da minha despesa total e utilizá-la dentro de um ano ou não utilizá-la. Se eu não usar, seria legal que ela, pelo menos, estivesse crescendo. Sim. Então, buscar CDBs com baixo custo junto aos bancos, bons fundos de investimento em renda fixa com risco baixo, que dê uma remuneração boa. Um balizador seria ele procurar o gerente de um banco e tentar uma aplicação que renda próximo a 100% da taxa CDI. O gerente vai conseguir orientá-lo e esse fica como um referencial de algo positivo. Mas deixar o dinheiro aplicado, parada em conta, parada em conta não. Agora, nós estamos já em dezembro, a primeira parcela saiu, o décimo terceiro, mas o 2018 está chegando aí. E você sugere, uma outra dica que você dá, é pensar nos gastos de 2018. Não é sofrer antes na hora. Não, não é não. Iniciar o ano sem pensar isso é complicado, visto que janeiro, naturalmente, é um mês muito pesado do ponto de vista tributário, onde a gente paga IPVA, IPTU, matrícula escolar, as compras de material escolar, entre várias outras despesas que acontecem. Geralmente, a família tem a viagem ou dezembro ou janeiro. Então, pensar nisso é algo muito positivo para que não acabe com a reserva financeira do décimo terceiro. Há uma tendência, eu não sei se é do brasileiro isso, Hudson, aquela coisa, apareceu o dinheiro na conta, vamos comprar, Ah, é uma promoção, a Black Friday. Inclusive, a Black Friday é bem na época do décimo terceiro, da primeira parcela. Misteriosamente bem próximo, né? Que coisa. Porque é uma invenção norte-americana, mas casou com a nossa política de salário. Na verdade, tudo que o comércio tentar, como uma forma de alavancar vendas, é positivo. E a Black Friday pegou no Brasil, né? Já tem aí pelo menos uns 4, 5 anos que tem gerado movimento e, de fato, tende a ficar e crescer mais. Agora, falar de Black Friday, a gente fala de compras. Mas tem um período, eu não sei se é o que tem maior número de compras, de presentes, que é o Natal se aproximando. Agora, você sugere que, para comprar presentes, eu imagino que seja o de Natal, a gente tem que fazer lista de presente. Interessante. Dica, como é que é isso? Por que fazer uma lista? Geralmente, quando a gente vai ao shopping, vai à loja, fazer compras, né? Acaba que o Papai Noel pode ficar mais bonzinho do que o bolso permite. E isso pode gerar endividamento. Então, é interessante fazer uma lista. Assim como quando vamos ao supermercado, não fazemos a lista de compras para a gente não comprar o que é desnecessário, presentes também. Pensar se aquele presente vai caber dentro do orçamento. Então, elencar quais são as pessoas que você vai dar presentes, tentar estipular um presente já com limite de valor, para que você não saia e gaste o que você não sabe se tem ou não. Agora, a outra dica está até vinculada a essa, que é cuidado com as festas de final de ano. Festas de final de ano, você tem as festas da empresa, você tem as festas da família, aquele negócio de dar presente para o cunhado, o cunhado, o mala do cunhado, dar presente para a sogra, presente para os filhos. E as festas da empresa, o tal do amigo secreto, amigo oculto, depende do lugar. Como é que faz para escapar disso? Não tem jeito de escapar? É, não tem jeito. Um ponto positivo é que até pelo momento que o país está passando, em geral, essas festas, a troca-se mais lembranças. E uma curiosidade, boa parte dos presentes de Natal do brasileiro, desde 2013, eles têm sido trocados de presentes grandes por lembrancinhas. Então, é um fato até que, pelo momento da economia, tem tido essa mudança. Então, a gente pede para que a pessoa tome cuidado. Cássio, ela tem que pensar bastante como ela vai gastar todo o recurso financeiro dela. Os amigos ocultos, as festas de final de ano, geralmente as ceias, o réveillon com muita fartura, pode levar a um começo de ano um pouquinho mais complicado. Porque acaba gastando muito, né, Hudson? Essa questão da ceia mesmo, os produtos, eles sobem de preço. Eles sobem de preço, eles sobem de preço. É oferta e procura. Então, naturalmente, tudo aquilo que passa a se ter uma procura maior, é natural que tenha também uma elevação dos preços. É a chamada inflação em períodos específicos, como Natal, nas festas de... Dia das mães. Dia das mães. Dia das crianças. Sim, sim. Então, vários produtos aumentam de preço, né? Castanhas, entre outros produtos, tem uma elevação muito expressiva. Joia. Mais uma dica muito interessante aqui sobre férias, né? Quem tem filhos em idade escolar, já está começando isso. Acho que as provas já estão acontecendo nas escolas. Logo, logo, os meninos estão de férias. E aí, o papai e a mamãe tentam coordenar para tirar a férias juntos. E a viagem? Você sugere, faça viagem planejada. Sim. Vamos lá. Uma viagem planejada, ela pode te economizar até 30% do custo da viagem. Geralmente, você buscar voos próximos da data é algo muito caro. Sai mais caro, é verdade. Sim. Então, você comprar um voo há dois meses ou comprar um voo agora, o preço é muito diferente. Sim, sim. Hotéis, entre vários pontos que, quando a gente não planeja uma viagem, acaba se pagando muito caro por ela. Então, planejar, vou fazer uma viagem no final do ano, desde já em julho, agosto, começar com essa programação, comprar os pacotes e fazer todo tipo de reserva necessária. Com isso, a gente consegue ganhar uma boa economia. Essa dica é para o ano que vem, então, porque agora já está tarde. Agora já está em cima da hora. Agora, o pessoal fala que, por exemplo, passagem aérea, se for de madrugada, às vezes consegue promoção. Isso é verdade? Olha, não tenho um conhecimento se tem alguma pesquisa que, de fato, aponte um resultado para isso. Mas eu já notei, até fazendo consultas para mim, que domingo, pela madrugada, em geral, o custo de passagem aérea é mais baixo. Mas eu não tenho conhecimento de alguma pesquisa séria sobre o assunto, não. Agora, em termos das viagens, você mencionou viagem aérea, mas viagem de veículo familiar, também isso gera um gasto. Não só o gasto da gasolina, porque a manutenção do carro é inevitável, porque é o risco da saúde da família. Cássio, quando a gente fala em dinheiro, colocou o pé para fora da porta de casa, a gente já está propenso a gastar. Então, viagem. Vai se gastar, mas basicamente a gente vai estar trocando um pouco de capital que a gente acumulou ou reservou no decorrer do ano por um bem-estar. Então, é natural que a gente tenha esse dispêndio de dinheiro, né? Agora, carro, viajo com carro. A pessoa também precisa de se programar. Como que ela vai viajar sem ter feito uma revisão adequada com o carro, sem saber se os pneus estão ok, se o carro está todo legalizado, se as estradas estão em boas condições. Com essas chuvas, né? Sim, a gente tem que pensar muito na nossa condição e na do outro. Então, o quanto mais a gente tiver de aspectos de segurança, é importante. Então, isso é vital, né? Até o carro, então a gente tem que planejar. É interessante, eu vim de casa para cá, eu moro um pouco longe aqui do estúdio da Rede Super, está chovendo muito em Belo Horizonte, mas como recentemente eu troquei os quatro pneus no carro e troquei aquela paleta, né? E o cara do posto falou assim, olha, tem essa aqui e tal, mas tem essa que ela é de silicone, era o triplo do preço, mas ela limpa muito bem. Eu pensei, falei, você quer saber? Eu vou botar mais cara. Rapaz, mas que ótimo negócio que eu fiz, porque eu vim agora, ela limpa totalmente, não fica, sabe? Então, assim, eu acho que investir nisso, em pneus, freios, não é isso? Limpador de para-brisa, né? Isso aí, eu acho que é uma economia, porque se acontece um acidente, sai muito mais caro, né? Com certeza. Imagina se você bate o carro porque não está conseguindo ver bem. Puxa, é muito mais caro que uma paleta. Então, tem alguns investimentos que eles são necessários de serem feitos no momento oportuno. Parabéns. É, não, e eu fiquei super feliz, né? Minha esposa mesmo andou no carro e falou, ah, eu quero uma paleta dessa agora no meu carro, porque ela é muito boa. Dica para você de casa aí, viu? Olha essa paleta, acho que é silicone que chama o produto, mas vale a pena. A última dica, eu não entendi essa dica, Hudson. Invista em você mesmo? Como é que é isso? Deve ter acesso a lá e investir em mim mesmo? Como é que é isso? Sim. Nós brasileiros, né, nós temos naturalmente uma produtividade muito baixa, em especial quando a gente compara com americanos, né, que tem uma produtividade muito maior. Então, a nossa última dica, e não menos importante, é que a pessoa separe parte do 13º para ela investir nela mesma, fazer cursos, certificações, outra graduação, dar um pontapé inicial. Entendi. A gente manter uma empregabilidade, né, ainda mais pelo momento que o nosso país passa, é super importante para que a gente, em especial, ano que vem, possa conversar sobre esse mesmo tema, 13º, só que com o 13º ainda mais gordinho. Mais gordinho. E é interessante, Hudson, porque hoje as alternativas na área de ensino são múltiplas, seja o ensino presencial, seja o ensino à distância. Hoje o ensino à distância está extremamente qualificado, você tem cursos muito bons, cursos, inclusive, fora do Brasil, né, eu sei de pessoas que estão fazendo cursos em Harvard, pela... Online, né. Online, né, e é um investimento, alguns são até gratuitos, né, mas alguns são um investimento baixo perto do retorno que você tem, né. Sim, várias instituições oferecem cursos gratuitos, Harvard, a própria USP, em São Paulo, na faculdade de excelência nossa, ela oferece vários cursos gratuitos. Então, a pessoa poder utilizar a parte, tá vendo, nem precisa de recurso, nem precisa de gastar dinheiro, mas ela dá um pontapé para ela ter um investimento nela mesma, para que ela seja capaz de gerar mais renda. Isso é um ponto muito positivo para que ela aumente a renda dela no decorrer do ano, tenha um futuro, né, com mais dignidade, um futuro melhor, e ainda, no caso de um eventual desemprego, ela tenha uma capacidade muito maior de se recolocar. É, empregabilidade que chama isso, né. Perfeito, perfeito. A capacidade que ela tem de estar sempre atualizada e assumir novas áreas. E talvez até fazer cursos em áreas paralelas, não necessariamente verticalizar, né, de repente fazer o curso numa área que seja acessória, aquela sua difamação, abre o mercado para você? Abre, abre. O quanto mais específico você for, mais refém daquela atividade você fica. Se torna. Por exemplo, você torna-se um técnico perito numa área determinada de mineração. Enquanto todo o setor de mineração estiver bom, você está empregado. Num momento ruim de mineração, você está desempregado, né. Ô, Woodson, eu quero agradecer demais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.